5, 4, 3, 2, 1 Tem muita palhaçada só pra gente ser feliz Tem foco equilibrando a bolinha no nariz Tem lindas bailarinas na pontinha dos pés Pipoca, luna, dança e picolé Um anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Um anjo do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não, vou cantar pra você Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sente sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorir solar Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz no giz do gesto O jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibir Entrava no olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que te vi recebi E hoje posso dar livre Feliz Céu cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis Edifício Péver E ponte Desenhar No seu quadril Meus lábios Beijão Se nos feitos Sinos trilham A infância Terço Terço Do celular Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter um jeito Meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o hielo vai Queimar Pra você guardei o amor Que nunca soube dar O amor que te vive Sem me deixar sentir Sem conseguir provar Sem entregar E repartir Me acolher O que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No giz Do gesto O jeito pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter um jeito Meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo Vai queimar No fogo o gelo